Eu vou meter o Johnson no Vanin. Quando ele for viajar, depois que ele pegar os 55, vai carregar a floca o boneco dele, foda-se. Amigo, é pra isso, né, chat? Tem um que carrega e um que é carregado, né, cara? Você pode escolher, né? Onde você, né? Se enquadra, né, pô? Pelo amor de Deus, né, velho? E as multarias do Vanin. De repente tem uma outra multaria melhor, né, de PVE, né? Dano adicional, resultante contra dano, tag, adição de dano, defesa. Seja habilitação, entenda contra dano, dano duplo. Aqui é dano e aqui é resistência. Mobi não dá dano duplo, dá? Ou crítico, dá? Não sobe na nossa cabeça? Qual que é o petzinho lendário melhorzinho hoje em dia, ó, tá aqui? Antirredução de dano, 15, tá bom, hein? Antirredução de dano e ignorar a defesa do oponente é nice. Olha isso aqui, chat. Os dois bateram o maior papo aqui, enquanto eu tô carregando o Higgs, velho. Que falável, velho. Falável. Virou bangu, velho. Tu sai da PT, né, cara? Senão o Possari vai vir aqui ficar atrás da pedra aí, né? O sobregacho tá a bunda dele. Porra, bicho. Que que o boneco... Ah, o boneco tem... Pô, mano, a agenda é muito top, né, mano? Boneco tap pra comprar pote, mano? Que maravilha, né? Essa é a tecnologia, pô. Não, ontem, pô. Ontem eu deixei o boneco fazendo as boas bagulhas, né? Aí eu levantei pra ir no banheiro e falei, mano, deixa eu ver como é que tá o Minduka lá, né? Mano, juro por Deus, velho. Falei pra PT, tinha um demônio na PT. Carinha parada atrás da pedra lá, eu upando o cara. Ficou fudido, porque eu levantei era cedo. Fica da puta, né, cara? Esqueci a PT aberta lá, o menino só se infiltrou só e ficou lá. Roubando minha XP. E, pô, devia ter feito isso com a Flau, né? Brincadeira, cara. Mano, o pior que o Dedé falou, mano, o Dedé é um velho nojento que aí tem razão, mano. A porra do Mago tá parecendo o Sidney Magal aqui na skin, moleque. Olha isso aqui, chat. Olha essa porra. Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, quero ver o seu fone. Mano, e Magal ali? Puta, que pariu, mano. Cabelo enroladinho ainda, pô. Tá igualzinho essa porra. Meu Deus do céu, mano. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.